Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui mostrando quais são os itens que precisam ser substituídos aí na revisão de 30 mil quilômetros. Primeiramente aqui eu quero mostrar aqui galera que também além da quilometragem tem o tempo, esse carro aqui ele é 2012 barra 13, ele já completou dois anos, aí o fluido aqui da direção hidráulica que estava bem preto, já suguei ele aí, o óleo de freio, porque o óleo de freio ele troca a cada 60 mil quilômetros dois anos, aí completou dois anos primeiro, vou trocar ele, substituir as velas, 30 mil quilômetros. Um detalhe aqui galera, que esse carro aqui, esse ponto, ele é 8 válvulas né, 1.4, 8 válvulas, só que o motor dele já tem uma diferencinha já aqui, que ele é o motor Evo, então esse 2012 barra 13 aqui, ele já está com diferença na vela. A vela do ponto mais antigo do que esse um pouco é essa daqui ó, essa vela, essa vela aqui, é BKR 6ZD, deixa eu abrir aqui para mostrar ela, a diferença, a diferença das velas aqui ó, essa daqui do ponto mais antigo, ela é mais grossa aqui, mais curta o eletrodo, essa aqui é mais fina, tem o eletrodo aqui maior, aí o filtro de ar também, o filtro de ar desse mais novo aqui, é esse aqui ó, numeração dele da Fran, CA 111.04, e o outro ponto mais antigo um pouco, é a numeração CA 101.31, aí o filtro de ar dele, quando aqui a caixa do filtro de ar dele é dessa aqui ó, ele usa o filtro de ar, é esse, CA 111.04, e o que usa aquele outro filtro de ar lá do mais antigo, é a caixa dele é maior, por cima do motor ali, é o modelo mais antigo que é esse. Um outro detalhe aí galera, a gasolina que fica aqui no reservatório de partida a frio, desses carros flex, essa gasolina, ela passou de seis meses, ela já começa a se decompor, olha a sujeira que já estava, a gasolina que estava aí dentro, essa gasolina começa a dar um cheiro horrível, e ela vai virando tipo um óleo, então é muito importante estar substituindo essa gasolina aí, porque ela é pouco usada, principalmente na época do calor, aí ela começa a entupir aqui ó, essas mangueiras tudo aqui ó, e daqui a pouco ela não está nem injetando mais, aí o carro fica ruim para pegar quando vir o frio, então é bom substituir ela, e outro detalhe, colocar a gasolina pódio, a gasolina pódio ela demora mais, ela, a durabilidade é bem maior, então, colocar a gasolina pódio aqui nesse reservatório de partida frio, é muito melhor. Aí, mais algum item que precisa fazer, dar uma conferida visual aqui nas correias, as correias aqui dos instrumentos aqui, está tudo beleza, faz a correção visual nelas, o óleo do câmbio, pastilhas de freio, tudo aí, mas os itens precisam mesmo ser substituídos obrigatoriamente aí, são o óleo, né, o óleo, os três filtros, né, filtro de ar, óleo e combustível, óleo de direção de ar, óleo de freio, o fluido de freio. Aí fica a dica aí, aqui um detalhe aqui ó, legal que eu fiz, uma bomba de combustível aqui ó, com a ajuda dessa bombinha aqui, era uma bomba de combustível do GTI, aí eu fiz aqui uma chavinha tic tac aqui ó, adaptei nela, aí eu conecto essa mangueira lá dentro do reservatório de gasolina, ou de óleo, o que for, aí eu ligo a bomba e ela tira todo o óleo por aqui, aí ajuda bastante essa bombinha aí que eu fiz. Fica a dica aí, fazendo esse vídeo aí, e esse vídeo às vezes pode até me ajudar também, que às vezes chega um ponto aí, aí já quer ver a numeração das peças, eu já tô fazendo esse vídeo aí pra deixar guardado aí, né, no canal e ajudar a galera aí, valeu? Quem gostou dá um like, compartilha aí, e inscreve no canal, beleza?